Vem falar-me desse outono, de um calor de um verão passado Acordar-me em pleno sono, e um amor desencontrado Se ainda te amo, perguntas, se ainda te quero, quero saber Somos duas sombras juntas, de ir voado, interdecer Nosso fato foi desgosto, só já posto em tom vermelho Somos corpos sem ter rosto, lavam todo o espelho Caem folhas pela cidade, são poentes alternais Como é lívida a saudade, meu amor, não chores mais Somos tática viagem, sem regresso, sem sentido No amor não há palavras nem, e o regresso é coibido Gestos lágrinos duridos, sobre a luz crepuscular Doite cala dos índios, não, não me venhas de cuidar Nosso fato foi desgosto, só já posto em tom vermelho Somos corpos sem ter rosto, lá do porto do tristanho Caem folhas pela cidade, são poentes alternais Como é lívida a saudade, meu amor, não chores mais Gestos lágrinos duridos, sobre a luz crepuscular Doite cala dos sentidos, não me venhas de cuidar Obrigado!